Nascida em 1843 em Okiodo, na Nigéria, Sara Forbes Boneta não recebeu esse nome ao nascer. Era conhecida como Aina, na tribo Egbado, e membro da família real. Em 1848, quando tinha apenas 5 anos de idade, Aina presenciou a invasão de sua aldeia pelo exército do reino Dalmé, o que culminou na morte de seus pais. Órfão, a menina foi levada como escrava para a corte do rei Ghezo. O destino de Aina é parecido com diversas mulheres africanas, que perderam seus lares pelos confrontos com reinos vizinhos e pela exploração estrangeira. Milhares foram escravizadas e tratadas como objeto. A Aina ficou conhecida por ter sido dada como um presente para a rainha Vitória da Coroa Britânica em 1850. No ano em questão, o capitão britânico Frederick F. Forbes chegou à corte do reino Ghezo e retirou a menina do reino de Dalmé, após convencer a monarca a enviar a criança um presente para a rainha Vitória, apesar da escrava tão ter sido abolida na Inglaterra em 1834. O capitão teria alegado que seria um presente do rei dos negros à rainha dos brancos. Sob tutela deles, Aina perdeu seu nome e passou a ser chamada Sarah Forbes Boneta. Além do sobrenome do capitão, ela recebeu também o nome do navio, HMS Boneta. Quando foi entregue à rainha Vitória e ao príncipe Albert, ambos demonstraram surpresa, mas acolheram a menina com medo de se negarem e ela ter um destino pior. Aos oito anos de idade, ela foi estudar em uma escola na região de Fretel, em Serra Leoa, com estudos financiados pelo rei e pela rainha. Aos doze anos, Sarah retornou para a Inglaterra. Em pouco tempo, tornou-se fluente em inglês e demonstrou seu talento para a música, impressionando a rainha Vitória, que a nomeou como sua afilhada. Em 1862, a monarca britânica arranjou um casamento para Sarah com o capitão africano James Piston Labulo, 15 anos mais velho do que a menina. James, além de ser marinheiro, atuava também como comerciante, empresário, estadista e flantropo, tendo chegado a dar aulas para Sarah enquanto a jovem esteve em Fretel. O casamento ocorreu em 1862. Pouco tempo depois, mudaram-se para a Nigéria, onde tiveram três filhos. Apesar da distância, Sarah manteve contato com a rainha Vitória. Em 1867, realizou uma visita para apresentar sua filha mais velha, que também se tornou afiliada da rainha. Em 4 de agosto de 1880, aos 37 anos, Sarah morreu após contra a tuberculose. Ela foi sepultada em Fucal, na Ilha da Madeira, no cemitério britânico da Madeira, Para homenageá-la, seu marido ergueu um obelisco de 2 metros e meio para preservar sua memória. No obelisco está registrada a inscrição, em memória da princesa Sarah Forbes Bonetta, esposa de Davis, que deixou sua vida na Ilha da Madeira em 15 de agosto de 1880, aos 37 anos. Legenda Adriana Zanotto